Vamos começar! Sim! Vamos! Sim! Ok! Que bom! Mel? Eu gosto de mel! Mel? 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 No! 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 Run! Uh-oh! Ah! Ah! No! No! Ok! Ah-ha! Não, 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 não. Ok. Coo-coo. Lindo. Fui. Não! Come on! Não! Ah! Ah! Nick, tenho tanta fome! Ok! Ah! Tão bom! Nick, vai pra casa! Ok! Vamos brincar os acampamentos! Sim! Muito bem! Vamos! Glad! Glad! Obrigado, Nick! Nick, anda lá! Tenho tanta fome, Nick! Eu também! Oh! Ah! 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 É, Bebrela! Glad! Vamos! Ah! 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 Tchau! 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 Ah! Tchau! Tchau.